Fala pessoal, pessoal como eu tinha falado pra vocês que eu iria fazer o rifle Snipe L96 tá aqui pronto ficou muito legal mesmo o tamanho dele as peças ficaram bem semelhantes ao projeto original e como eu tinha falado pra vocês que após eu construir esse rifle aqui eu iria deixar o desenho aí em PDF pra vocês baixar e tentar construir também o desenho vai ficar com bastante detalhes algumas partes já vão ficar separadas para impressão e aqui está o projeto terminado vou mostrar pra vocês agora com mais detalhes então pessoal vou mostrar aqui os detalhes, algumas partes da construção cano PVC pintado e invernizado a estrutura do rifle é toda de plástico PS de 2mm trilhos foram feitos em impressão 3D lembrando que já ensinei a fazer trilhos manualmente sistema de gatilho feito em impressão 3D sistema de alavanca engatilhamento também o kit de peças gansois a parte da coronha aqui eu fiz esse detalhe pode ser ajustável pode ajustar a altura então eu fiz essa estrutura e coloquei dois parafusos com uma trava interna então aqui dá pra fazer o aperto e ficar na altura que desejar que fique então esse é o projeto terminado pessoal como eu havia falado o magasinho ficou aqui nessa parte então o magasinho ficou aqui para que até se encaixe perfeito no sistema de cilindro vou colocar umas bolinhas aqui vou fazer um disparo próximo mesmo só pra que vocês vejam o funcionamento aqui eu vou fazer o engatilhamento então pessoal a forma correta de fazer o engatilhamento com esse sistema que eu desenvolvi é colocar o polegar aqui atrás e puxar leva até o final baixa a alavanca aí você pode fazer o disparo tranquilamente então aqui você não força o sistema fazendo isso travou aqui puxa e dispara tem que levantar um pouco aqui porque tem a travinha aqui da alavanca então ela sempre volta à posição inicial pra vocês terem uma ideia eu vou colocar aqui na frente do alvo um pedaço de papelão pra ver o que acontece vamos ver aqui pessoal colocar esse pedaço de papelão vamos ver aí atravessar facilmente lógico então pessoal aqui está o desenho esse desenho aqui ele está em escala real com todas as peças aqui dá pra ver aqui o sistema de gatilho cilindro pistão aqui internamente a parte aqui onde fica o magazine o travinho do magazine o cano interno que é o cano interno que é o caninho que eu utilizo nos meus projetos o caninho de 6mm por 8mm com 50 de comprimento e a mola que eu utilizei também é essa mola aqui tá essa mola é fabricada exatamente para os meus projetos caseiros fui testando aí o fio até chegar ao ideal então é uma mola dessa aqui e a construção é na placa PS que eu também tenho essas peças aqui pessoal eu tenho todas à venda no mercado livre tá inclusive a placa PS caso alguém tenha interesse aí pode montar um kit e levar todos os componentes em um único frete pessoal o desenho vai ser postado gratuitamente aí para download tá um desenho deste aqui você não encontrará em lugar nenhum apenas no canal Guns Toys então aqui é um brinde para os inscritos do canal se você colocar a arma aqui em cima do desenho vai ficar exatamente no tamanho real é então alguns detalhes aqui por exemplo pessoal geralmente eu utilizo aqui 25 que é exatamente o diâmetro do cano de PVC de 25 então a largura é 25 então você vai ter a largura de 25 mais uma chapinha de 2 mais outra chapa de 2 que é para fazer o fechamento então o total fica com uns 29 aqui a largura total do projeto dá para fazer manualmente eu já fiz o rifle todo manualmente já tem no canal construções todas feitas manualmente porém hoje eu consigo fazer peças em 3D que caso alguém tenha interesse também em componentes para construção do rifle em 3D é só entrar em contato que aí eu posso estar desenvolvendo a peça que você precisar para o projeto caseiro na verdade já fica padronizado quando eu faço um rifle aqui que eu utilizo componentes 3D eu já tenho as peças padronizadas isso facilita muito a construção acaba ficando mais rápido a construção o desenho demora um pouco para elaborar para deixar ele com bom acabamento em ponto de construção porém depois fica tudo padronizado então esse aqui pessoal é o rifle Snipe L96 concluído e pronto para disparos continue acompanhando o canal Guns Toys e aguarde os demais projetos valeu galera